Ei, estudante, está na hora de usar as notas do Enem 2017. Se você já tentou o Sisu e o Prouni e não deu certo, calma, o FIES está aí para te ajudar no financiamento do seu curso superior. Venha descobrir como no Saiba Mais, enriqueça a nossa conversa, mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. Eu espero você!